Bom, a próxima música que a gente vai fazer é uma música de autoria nossa Uma música muito bonita, que a gente gravou clipe e música esse ano Lançamos pra vocês aí nas redes sociais E se chama Escritura Sagrada Vamos lá então, parceira? Bora lá! Faz tanto tempo que eu deixei minha família Faz tanto tempo que eu deixei o meu sertão Vou percorrendo tão sozinha minha trilha Que posso ouvir batendo triste o coração Minha mãezinha soluçando na vairoça Me acenando os meus amigos do portão Meu pai suado do trabalho lá na roça Me deu um abraço quando parte da estação Tirou uma bíblia de um saco empoeirado Amarelado e com muitas marcas de mão Das mãos sagradas de lidá-la no roçado Virando a terra pra dela tirar o pão E assim, seu moço, eu vim parar nessa cidade Com muitos sonhos, esperança e solidão Mas com as bênçãos do Senhor e honestidade Venci na vida com trabalho e devoção Hoje meus pais estão vencidos pela idade Já não conseguem trabalhar na plantação Minha mãezinha sempre chora de saudade E o meu pai perdeu o sítio empoeirado Seu moço agora estou bastante apressada Estou partindo para ver meus anciãos Vou devolver aquela escritura sagrada Pra colocar agradecida em suas mãos Ao abraçá-los vou dizer que eu voltei Pra perto deles vai ser a grande emoção Vou entregar outra escritura que eu peguei No nosso sítio Que arrematei no leilão O nosso sítio Comératei no leilão Que � flare-one Comératei no leilão Tentos Tentos El Tentos Tentos